Em Arassatuba, alunos e professores da Unesp fizeram uma ação hoje cedo para alertar motoristas, mas principalmente motociclistas, sobre os cuidados necessários para evitar traumas no rosto. Sabe por quê? Segundo a direção do setor de traumatologia da Universidade, três em cada dez ferimentos graves no rosto são provocados por acidentes de trânsito. O principal alvo da campanha são os motociclistas, que devem usar sempre o capacete, pessoal, preso à cabeça. O grupo também alertou que capacetes abertos não protegem a área do queixo, ou seja, deixam muito a desejar em relação à segurança. Motociclistas que utilizam esse tipo de proteção correm o risco, inclusive, de ter fraturas graves no rosto em caso de queda. Essa campanha da Unesp faz parte também da programação do Maio Amarelo.